E aí, rapaziada, beleza aí, meus queridos? Rapaziada, seguinte, CD Projekt Red tá postando no bruxo. Exatamente, meus queridos, a CD Projekt Red tá postando no bruxão dos bruxos, como o Guedes, eu já falo com vocês. Meus queridos, aquela frase que eu sempre falo aqui no início de vídeo, qual que é, mano, Guedes? Essa daqui, ó. Muito bem-vindo ao canal Guedes Gamer, eu sou o Guedes. Se você gosta desse estilo de conteúdo um pouco mais zueiro, descontraído, mas sempre fala no sério, Convido você a se inscrever no canal e se você gostar desse vídeo, de alguma forma, deixa aquele like pra fortalecer, demorou? Então, bora lá. Rapaziada, seguinte, Cyberpunk veio e veio como? Quebrado. Todo mundo sabe aí que no lançamento, lá em dezembro, veio e veio quebrado. E a CD precisa levantar uma graninha, né? Precisa aqui, ó, dar uma molhada no bolso. Como que ela vai dar uma molhadinha no bolso, rapaziada? Com aquela franquia que ela tem aí, com aquele jogo que ela tem, que todo mundo gosta, que é o jogo do bruxão. Qual que é o jogo do bruxão? The Witcher 3, né, rapaziada? E como que ela vai estar colocando o nome dela, né, o nome da CD lá nas alturas? Lançando The Witcher 3 pra nova geração. Tá? Muitos de vocês já sabem, né, podem, ou muitos também não sabem, que The Witcher 3 na nova geração vai vir depois de julho desse ano, 2021, vai vir o The Witcher 3 pra nova geração, com todos aqueles ares, né, de nova geração que a galera gosta e conhece e adora e idolatra. Aqueles gráficos maravilhosos. Então o The Witcher 3 vai vir aí pra nova geração. Você que tem um Play 5, você que tem um Xbox City X, vai poder jogar o jogo do bruxão em nível lá em cima, lá em cima. Guedes, e o The Witcher 4? Ah, rapaziada, The Witcher 4 tá chegando, mano. O The Witcher 4 tá chegando. Lancei a matéria aí há poucos dias falando que a CD Projekt Red pegou no estúdio lá no Canadá, rapaziada. Ela pegou o avião aqui da Polônia aqui, ó, fez isso aqui, ó, e caiu lá no Canadá. Como assim, Guedes, caiu no Canadá? Exatamente. Agora a CD Projekt Red vai se chamar CD Projekt Red Vancouver, porque agora ela tem um estúdio lá em Vancouver, lá no Canadá. O que ela vai fazer com esse estúdio aí? Ela vai trabalhar em dois jogos simultâneos, dois jogos AAA. O que é AAA? Dois jogos patamar aqui em cima, aqui, ó. Patamar nível Rockstar. Nível aqui em cima de jogo. Como? Quais são esses jogos? Cyberpunk e The Witcher 4, tá, rapaziada? Ela vai estar trabalhando em 2022 no Cyberpunk para melhorias no modo online, multiplayer. Então, em 2022, ela vai começar a trabalhar aí no multiplayer de Cyberpunk e, consequentemente, simultaneamente, vai estar trabalhando em melhorias para o The Witcher 3 da nova geração que eu acabei de falar com vocês e para o The Witcher 4. Todo mundo aí, toda a internet aí, a galera dos sites aí, né, mano? Estão comentando que The Witcher 4 vai vir em 2025. Porra, tá aí longe, hein, Guedes? Tá um pouquinho, né, rapaziada? Mas a gente piscou ele assim, ó. Já estamos em 2023. Demorou? Rapaziada, então The Witcher 4 vai estar provavelmente vindo em 2025 para 2026. É bem longe ainda, mas de antemão ela vai estar trabalhando aí em melhorias para The Witcher 3 da nova geração. Nova geração também já tá na porta aí, já abriu a porta, já entrou com tudo, né? Então, ela vai estar melhorando aí o Cyberpunk também para nós, da antiga geração. Eu falo nós porque eu me incluo nessa, porque eu tenho o Play 4. Então, eu ainda sou da antiga geração por enquanto, né? Logo menos a gente pega aí a nova geração. Então, vai estar vindo aí a melhoria para o The Witcher 3 da antiga geração e o The Witcher 3 para a nova geração aí, para a galera. Essa nova geração vai vir agora depois do meio do ano aí de 2021. Em 2022, ela vai começar a trabalhar em melhorias para o The Witcher 3 para a antiga geração e também vai começar a trabalhar em Cyberpunk e no The Witcher 4, tá bom? Então, a melhoria aí para os The Witcher aí vai continuar, vai sempre vai tendo, né? Beleza? A melhoria para o Cyberpunk também, só que aí ela vai pegar pesada aí no The Witcher 4. E já estão especulando datas aí para 2025 do lançamento de The Witcher 4. Vamos ver como é que vai ser do bruxão. Já trouxe vídeo no canal também falando, vou dar um spoiler para vocês aí, que provavelmente o Geraldão, nosso parceiro Geraldão, pode não estar dentro do The Witcher 4, tá? Pode ser que o protagonista principal seja outro e não o nosso querido bruxinho de cabelos brancos. Demorou? Rapaziada, mais uma notícia para vocês aí, espero que vocês tenham gostado de alguma forma. Se gostou, tamo junto, aquele likezinho para fortalecer o Malanguete. Se vocês gostaram, né? Se vocês não gostaram, aí é a vida que segue e vamos caminhando aí para que eu possa conquistar você aí de alguma forma. Demorou? Muito obrigado pela companhia, tamo junto, valeu, falou e é nóis, tamo junto, é nóis. Aquele abraço.